Música Estamos muito felizes com mais uma turma concluindo a sétima turma do programa de residências da Acesunita. A residência de atenção básica e saúde da família, atenção ao câncer e cuidados paliativos. 56 profissionais que estão indo para o mercado de trabalho. Com isso a gente mostra a responsabilidade social e o compromisso institucional da interiorização do conhecimento. Então com isso a gente vê que o nosso papel institucional de estarmos aptos a capacitar profissionais nessas áreas, num programa de residência multiprofissional, nos deixa muito felizes, porque mais uma vez estamos aí oficializando mais profissionais capacitados e diferenciados para trabalhar nas áreas de Oncologia e na área de Atenção Básica e Saúde da Família. Música 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 Música